Alguns ministros do Supremo anteciparam seus votos e formaram maioria contra o deputado Daniel Silveira. Porém, é uma variável que poderá mudar o jogo. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o lado negro da mais alta corte. O Cativeiro da Babilônia ocorreu no século VI a.C. e foi um divisor de águas na história da civilização hebraica. O povo de Deus perdeu sua liberdade ao ser subjugado pela força do império da confusão, da mentira, a Babilônia. Entre os homens levados, um se destacou por sua fidelidade a Deus. Seu nome, Daniel. No Cativeiro, o jovem da tribo de Judá ganhou destaque e o carinho do rei Belsazar, ao decifrar o perturbador sonho do rei, a profecia da estátua de Nabucodonosor. Então, Belsazar mandou que Daniel fosse vestido de púlpura, que lhe pusesse um colar de ouro no pescoço e que o proclamassem terceiro na hierarquia real. Nessa mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o Medo, começou a reinar com a idade de 62 anos. Neste novo período, Daniel deu provas de ser mais competente do que os outros representantes do rei, pois possuía grandes capacidades. Os ministros e juízes do rei procuraram encontrar algum erro em Daniel, pois havia o desejo de eliminar a sua influência no reino. Porém, Daniel era fiel ao rei, e eles não encontraram nenhum erro ou culpa. Então, esses homens disseram, Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Sendo assim, os juízes inventaram uma lei para que Daniel fosse julgado por sua fé. Foi promulgado um edital para que aquele que lançasse petições a qualquer deus seja lançado na cova dos leões. Daniel não oferecia risco ao rei, muito menos aos juízes e principados, mas orava três vezes ao dia, pedindo graça e justiça. Os conspiradores então levaram o caso ao rei, e exigiram que Daniel fosse atirado na cova dos leões. Na Bíblia, afirma-se que o rei ficou aflito, e sem poder decidir contra. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram-lhe, Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Na política, governar em um ambiente de conspiradores nem sempre é fácil. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus o protegeu, e nenhum mal se lançou contra ele. Pela manhã, o rei, ainda aflito, chamou por seu nome, e Daniel respondeu. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e estes não puderam tocar-me. Por que estou inocente perante Deus, e nunca cometi delito algum contra ti, ó rei? O rei livrou Daniel, e mandou que fosse trazido os acusadores, e os lançou na cova, que antes estava o jovem da tribo de Judá. Mais de 2.500 anos depois, outro Daniel foi lançado na cova por juízes, que um dia após o outro conspiram contra o líder máximo do país. O Supremo Tribunal Federal julga nesta quarta-feira a ação penal contra o deputado federal Daniel Silveira. Adentrando no poder legislativo, e criando novos entendimentos da lei, os ministros querem caçar um parlamentar. Todo o processo foi uma afronta ao artigo 53 da Constituição Federal, e acabou por criar um precedente perigoso. A defesa de Daniel pediu a suspeição dos nove ministros do STF, que seguem com este processo ilegal. O artigo 39 da nossa Constituição deixa bem claro que são crimes de responsabilidade dos ministros do STF proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Além disso, exercer atividade político partidária e proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Quando os ministros se colocam como vítimas e julgam com frequência apenas opositores políticos, praticam crimes de responsabilidade segundo a lei. O ministro Nunes Marques já jogou um balde de água fria ao revelar em seu voto que as decisões de Alexandre de Moraes são inconstitucionais. A pressa em julgar Daniel é para impedi-lo de candidatar-se e iniciar um novo processo. A deputada Carla Zambelli destacou este fato. O STF julgará a ação penal contra Daniel Silveira nesta quarta-feira. E, segundo a imprensa, o STF tem maioria para condená-lo num processo conhecidamente inconstitucional e que interfere duramente no poder legislativo. Será medo dele concorrer ao Senado? Porém, se algum ministro pedir vista, a decisão poderá ser adiada e colocar mais um peso na balança a favor de Daniel. Seria danoso à justiça uma possível interrupção de uma candidatura parlamentar. um peso político que os ministros não irão querer carregar neste momento. Bom, se você gostou deste vídeo, não se esqueça. Você financia o canal Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Adiós. Adiós. Amém.